É escolhido ter um projeto Vai, de novo, Tornelles, vai De novo Diga pra ele que Deus não te esqueceu Você tem dono, você é escolhido É um projeto de Deus Eita, Glória! Conte pra ele que o seu tempo chegou Amém Vai! Pra sentar na mesa e junto com ele se banquetear Eita, Glória! Se banquetear Eita, Issa Dornelis Já tem gente dando Glória Eita, Glória! Com muita Glória! É, com muita Glória! Agora Aqui, tá bombando Tá bombando já lá Tá bombando Aleluia chegou, Aleluia! Ó Dornelis aí, Aleluia! Aleluia! Aleluia, Dornelis, Glória! Vai! Mande outro louvor, Louva! Bora-se embora! A gente tá louvor! Deus tá cuidando e puro! Aquenta o seu coração E tenha calma Você não está só Deus tá do seu lado Está vendo tudo E sabe o que você precisa Só não se desespere Ó Gabriela! Ó Gabriela! Gabi tá aqui, pastor! Gabi! Gabi! Eu quero o seu amanhã Deus sabe muito bem O que você precisa Já me projetaram Todo o seu futuro Conhece intimamente A sua vida Bem antes de nascer Deus escolheu você Não fique preocupado Deus Está cuidando de tudo Eu quero ouvir! Deus tá cuidando de tudo Tenha calma Deus tá cuidando de sua vida Sua casa, sua família De você Deus tá cuidando de tudo Tenha calma O segredo é confiar no Deus O Alex Galete Oi Alex Galete Eita glória Hoje é sexta-feira, gente A nova, a nova Aqui, olha aqui O Ariane Ariane Nós estamos embriagados Do Espírito Santo A gente sempre De alegria Eita glória Toma café Toma café Toma cafézinho Isso Gabriel Aleluia Gabriel, coma Que o pessoal Você tá muito magrinho Ah, tá muito magrinho Vá Vá A nova A Vivi Oi, Vivi Vivi Isso, a Vivi Dornelis Vai Vamos embora Vamos cantar Um pedacinho da nova Da nova Da nova Da nova Música nova Esqueceu Paulo César Global Esqueceu Deus é fiel Margarete Lógico, gente Enquanto ele lembra da música nova Deixa eu pular uma coisa Silvana Silvana diz Sexta-feira da paixão É a Páscoa Pra que melhor Porque Celebrar Porque hoje O nosso senhor Entre aspas Estaria morrendo na cruz Mas depois de três dias Dormindo Terceiro dia Aleluia Ele ressuscitou Porque ele vive Posso crer no ar Vai, Bispa Amanhã Porque ele vive Eita, aleluia Temor não há Vem, Ariane Vem, Ariane Mas eu vencei Eu sei Que a minha vida Está onde? Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Ele vive Ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu vencei Mas eu vencei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está É assim, gente Aqui é de pé De glória em glória Bora, Dornel A nova, vai Você não pode aceitar Que essa luta Seja o seu fim E tem que levantar Do chão E erguer a sua cabeça Entender que nossas vidas São feitas de altos e baixos Então começa agora Para enxugar Do seu rosto Essas lágrimas E eu sei Que é difícil A gente suportar Quando a vontade É chorar Vai Então calma Suporta E tente um pouco mais Não pare Prossiga Você não pode se entregar Você não pode aceitar Que essa luta Seja o seu final É assim, gente Glória A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor É a nossa força é a nossa força pois é é assim que é a vida pra gente, esse nome tem poder Jesus Cristo, esse nome tem poder é sexta-feira da paixão sexta-feira santa, aí e aí bebeu e encheu a cara? a gente não a gente ficou aqui embriagado no Espírito Santo eita glória isso comeu bastante peixe, carne que for a gente também comeu, agora tá comendo o pão da vida, que é o nosso Senhor, né? Jesus em tua presença reunimos Deus aqui contemplamos a tua face nos rendemos Deus a ti pois no dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do mar e o véu e o véu que separava já não separa mais a luz que outrora apagava e agora brilha e cada dia brilha mais só pra te adorar só pra te adorar e dizer que o teu nome e trazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido estamos estamos nós aqui mais uma vez só pra te adorar só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido estamos estamos nós aqui estamos nós aqui e junto ó feliz páscoa feliz páscoa é assim meu pão como é páscoa essa aqui é a ari 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 todo mundo seguindo aí a roupa da ariane ariane com dois e tava tavares tavares com z tavares não com s isso aqui é a oncinha a silvânia segue lá o pulo da onça pulo da onça eu uso o mundo está usando e você está esperando segue o pulo da onça a inveja de seguir olha a onça vai pegar vocês se vocês não seguirem ela segue o pulo da onça e segue também silvana.donaonca pra ouvir palavras abençoada que vai lindar o teu dia eu te espero de um dia ranha foi uma boa ranha que não seguia a onça pega hein olha aqui tchau a onça vai te pegar a onça vai te pegar ai 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 que é isso é assim que a gente vive gente ó esse povo tudo na vigília ô desculpa ô Glória povo tudo na vigília foi bênção demais é estão com sono mas estão aqui avivados no espírito alô povo de segi peracaju aí na igreja frutos do espírito frutos do espírito aqui com essa serva com esse servo de Deus eita eu estou tentando afinar esse violão afina aí meu filho afina e vamos louvar estou tentando aqui mas aqui nós somos da igreja frutos do espírito lá né estamos aqui glorificando né nesse dia maravilhoso né dia em que você tem que refletir um pouco que Jesus está voltando né e a gente não pode esquecer que a gente cada dia temos que ter um encontro Deus não é religião é relacionamento precisamos nos aproximar dele seja com louvor seja com oração né seja conjunto com os irmãos que nos aproximam de Deus estarmos perto de pessoas que nos aproximam de Deus com bom e com suavia né que os irmãos vivam em união e é como olha há um unção né na comunhão se aproxime de pessoas assim como a Mara cheia do Espírito Santo né que tem pessoas maravilhosas se aproxime de alguém cheio de Deus né que sua vida muda então gente nessa Pásco é isso é sobre isso entendeu a mente de Cristo capacete do Evangelho bons olhos todo corpo será bom vigiar né o pensamento em Deus é vigiar o que fala nem tudo que a gente pensa a gente fala entendeu vigiar a nossa identidade nós temos um DNA que é forte que é o DNA do sangue derramado na cruz do Calvário coração segundo o coração de Deus e o povo como diz o povo o crente não bebe mas come né amor opa o povo tá falando que você tá muito magrinho amor ah cuida da sua vida xiii o povo não é assim cuida da tua casa se tá magro o povo fala se tá gordo o povo fala se chove o povo reclama olha as minhas histórias eu tô na academia todo dia como salada todo dia como saudável todo dia gordo dá pra ficar né gente pelo amor de Deus cuida da sua vida adorei amor gosto assim a outra tá ali ó a pulo da onça tá ali ó ela tá ali ó pra lá ó pra lá ó pra lá ela é muito ela é muito ela né hein ó pra isso Silvana 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 Miguel Silvana sorria que eu estou te filmando sorri o coração está dando foi pega no flagra foi pega no flagra pegou ela no telefone irmã tá de dieta irmã irmã tá de dieta irmã meu Deus agora eu tô ferrada só hoje gente dia do lixo porque tem que ter foco tem que ficar igual Eduardo ali né fitness foca tudo maria saladinha né Eduardo sem fé loucura despreza era o rapaz de mim um granito de exim se pecado eu visei a poder da vida da morte eu morri todo lado eu vi meus percaços no chão minha alma minha alma vagava parece solidão vou pôr uma garra nas carras da morte o Senhor me amou se fosse uma verdade que eu nunca lhes vejo e da glória a poder e um pesadelo me poderia viver e hoje eu hoje estou bem mas já estevi mal sou dia de sol mas já fui temporal fui para a deriva foi noite sem turma verão sem calor hoje eu sou verdade mas já estou enganando já fui pôr de seca hoje eu sou o oceano alma ferida coração quebrado Jesus meu Senhor alma ferida coração quebrado Jesus meu Senhor já fui já fui eu hoje estou bem mas já hoje estive mal sou dia de sol mas já fui temporal fui para a deriva fui noite sem lua verão sem calor é forte é forte o Brasil hoje eu sou verdade mas já fui em cano já fui fonte seca hoje eu sou o oceano alma ferida coração quebrado Jesus meu Senhor arrebentou arrebentou esse bolo essa live vai estar lá no meu canal do youtube tem lives espontâneas tem uma página só de lives espontâneas você vai ter essa live lá tá pra você cadê meu óculos tá chorando por quê tá chorando por quê se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está passando lembra de onde você veio aonde que você se movou lembra de todos os livramentos que você se passou nem era pra você estar aqui mas eu sou boa sim esse aí vou levantar e hoje eu vou colocar a mão eu vou abençoar não chore quem cuida de você não come levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar lembra lembra de onde você veio aonde que você chegou lembra de todos os livramentos que você passou nem era pra você estar aqui mas Deus falou assim esse aí vou levantar e onde eu vou colocar as mãos eu vou abençoar não sonhar não sonhar não sonhar não sonhar quem cuida de você não dorme levanta levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou Deus mandou te falar que tudo vai passar eu sei que essa luta nossa vai passar não é esse antagonista mas você vai querer para não deixe a esperança mas o bem que você morre é a água da vida você precisa crer e ao nosso reino aleluia vai chegar a solução para tudo que já aconteceu você vai ter de volta o que você perdeu só não só não se desespere pelo amor de Deus vai passar meu irmão vai passar eu sei eu sei que essa luta logo vai passar tá doendo mas não vai querer para não deixa a esperança em você morrer você precisa crer vai chegar mas vai chegar a solução a solução para tudo que já aconteceu você vai ter de volta o que você perdeu só não se desespere pelo amor de Deus é forte é forte Brasil é vamos sentar aquela te peço perdão nossa é bom aproveita e escuta os meus honores os meus hinos nas melhores plataformas digitais tá isso dos alvos abra seu coração do alvo maravilhoso do alvo Deus de maravilhas o alvo importante amar são vários alvos eu gosto tá feliz Páscoa fui que tudo acabou do alvo ganja o alvo é